O evento hoje vaquejada em Limoeiro do Norte, aqui na comunidade do sítio Bonfim. Mais uma festa de gado, né? A tradicional vaquejada do Vale do Jaguaribe voltou em 2024. Fazia dias que a gente não acompanhava, né? No último ano, hoje, vaquejada em Limoeiro. E hoje nós estamos acompanhando alguns amigos vaqueiros que estão por aqui já aguardando a sua vez ir para as pistas. É assim a festa do interior quando se fala de vaquejada. E o canal Itamar Filma de hoje veio conhecer de perto, fazendo essa visita a esse parque bacana de Limoeiro do Norte, que ainda não conhecia, não tinha vindo aqui ainda em outro momento. E hoje o Limoeiro recebe esse grande evento. da tradicional festa do vaqueiro no interior do Ceará. Nós estamos hoje visitando o parque de vaquejada aqui na cidade do Limoeiro do Norte. Sítio Bonfim é o local. E daqui a pouco nós vamos trazer para vocês todas essas imagens e contar de perto todos os detalhes desse momento, dessa vaquejada aqui do Vale do Jaguaribe. Abaixar o calor aí do clima do Limoeiro. Agora banho nos animais, sinalzinho de tarde aqui preparativos para voltar às pistas e fazer a sua apresentação aqui na vaquejada em Limoeiro do Norte. E aqui esse espaço fica onde vai estar acontecendo a feira de negócio Agro Jaguar em Limoeiro do Norte. Vamos conhecer como é que é a feira, né? Vamos ver o que é que está sendo exposto para os visitantes, produtores, as pessoas que estão aqui em Limoeiro do Norte visitando a nossa vaquejada em Limoeiro do Norte. Bora conhecer a feira de negócios do Agro Jaguar do Limoeiro do Norte. Vamos conhecer aqui os produtos. E aí, gente, tudo bom? Vamos trazer para vocês, gente, para vocês conhecerem um pouquinho desse evento que está acontecendo em Limoeiro do Norte. Bacana. Mostrar essa tarde em Limoeiro do Norte. O Norte do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte. E aí, garotão, como é que está? Está bem? Jóia. Gente, o evento parece que o evento é algo que nos chama a atenção pela proporção do que nós temos exposto aqui na feira. Tratores, equipamentos agrícolas para os grandes irrigantes e produtores do agronegócio, caminhões da disposição. Vamos para o lado de cá para a gente mostrar aqui esses estandars. Tem muitas coisas aqui para ser vendidas. É uma feira de várias empresas de Limoeiro do Norte do Vago do Jaguaribe aqui sendo apresentados os produtos no Limoeiro do Norte, nessa parte. Boa, tudo bem? Aqui tem a presença da fábrica Doce Limoeiro. Está aqui presente também. Olá. É assim que é o nosso Limoeiro do Norte. Hoje no agronegócio aqui. Essa feira de negócio do Limoeiro do Norte. Olá. Vamos lá. Opa! E aí, tudo bom? E aí, nós estamos por aqui Mostrando pra vocês o grande evento de Limite do Norte Que o Vale do Jaguaribe está aqui apresentando ao nosso público Na nossa região do Vale do Jaguaribe Mais uma festa de gado A nossa cidade de Rio de Janeiro Cícero Júnior, Cícero Júnior Chega, comandante Gente, é o povo, oi, tudo bem? Gente, é o povo de Limite do Norte visitando aqui o evento A nossa vaquejada aqui do Limite do Norte Finalzinho de tarde, o povo está retornando ao parque Depois desse calorzão do dia de hoje Que o Limite do Norte estava muito quente Finalzinho de tarde, tem o pessoal encostando aqui pra assistir as corridas Estação da vaquejada do parque aqui do Limite do Norte Música Música A gente vai dar toque de arda Vai no befeito, passa a volta, se reta a volta aqui Mais um vídeo da tênis, vai passar a volta aqui em Figueira Alta aqui em Figueira Então vai achar o jogo, vai partir, vai lá atrás Vai deixando de volta aqui na fiesta Algo está passando por trás, já não fica de reserva Alta a volta aqui Alta a volta aqui Alta a volta aqui A feira de negócio do Agro Jaguar e a décima vaquejada aqui da Associação dos Criadores de Lima e do Norte. Estão aqui presentes, né? Saber de quais cidades eles são, saber dessa vinda deles, desse evento vaquejado aqui em Nimueiro. E conversar com essa turma que está por aqui.